Olá, meus amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando aí pela primeira vez, agradeço aí a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, trazendo aqui uma moeda de um real, uma das mais raras do plano real. Então, essa moeda foi achada em circulação e existe hoje pouquíssimas moedas. E hoje é tida como uma moeda aí semi-rara, moeda de baixa tiragem. Moeda essa aí que falta na coleção de mais de 70% aí dos colecionadores. Então, isso aqui eu nem limpei essa moeda, eu encontrei essa moeda aqui. Você vê que o estado de conservação dela já não está tão bom. Ela é uma moeda aí entre BC e MBC, é isso mesmo. Porque tem pessoas aí com essas moedas do real, se fosse uma moeda lá do cruzeiro antigo, moedas do Rés, nesse estado de conservação pode ser considerada MBC, mas moedas recentes do real com menos de 30 anos. Esse tipo de moeda de desgaste coloca a moeda como uma moeda BC, BC para MBC, certo? É uma MBC bem baixa, bastante circulada essa moeda. É a moeda do ano de 2012. Alguém imagina que moeda é essa aqui de 2012. Eu queria poder contar aí com um like. Isso ajuda muito o canal. Quem não for inscrito, inscreve o canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Fazendo aqui um sachê de moedas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessa moeda, seus valores em MBC, Soberba e Flor de Cunho. É incrível! Há uns três meses ou quatro meses eu fiz um vídeo dessa moeda e alguém falou que essas moedas perderam valor. Ah, estão perdendo valor essas moedas. A gente vai vendendo essas moedas por micharia. Eu vou mostrar porque as pessoas estão vendendo essas moedas e tem pessoas fazendo um rifa. Tem que tomar cuidado com essas moedas porque estão falsificando essas moedas. E eu vou mostrar essa moeda aqui que eu achei. Tem uma que eu comprei, que é Flor de Cunho. Vou mostrar uma Flor de Cunho. E vou mostrar uma moeda falsa no catálogo. Já está até catalogado. Então preste atenção para não comprar gato. Muita gente não gosta que eu falo isso, mas pelo menos as pessoas que convivem comigo, tá? Não vai precisar comprar. É, pode até se quiser para fazer sua coleção, mas tomar cuidado que moeda falsa, né? É perigoso. Você não pode ficar vendendo moedas ou falsas por aí. É complicado. Então vou mostrar para vocês para não dar uma olhadinha na diferença. Esqueceram de um detalhe. Falsificaram a quase perfeita, mas a gente consegue descobrir detalhes nessa moeda. Há pouco tempo aí, foi lá no centro do rio, viu o camarada vendendo no... Dentro do acrílico, bonitinho, a moeda Flor de Cunho dessa aqui. Eu falei assim, amigo, quanto é essa moeda? O cara está vendendo por duzentos reais. Flor de Cunho, duzentos reais? Ah, que está na cápsula, não sei o quê. Não falei nada com ele, não deixei para lá. Cada um com seu cada um. As pessoas, né? Tá ali. Primeiro, acho que tem que se orientar primeiro, antes de comprar uma moeda ou vender uma moeda. Estou sempre orientando vocês aqui a sempre dar uma olhada, pesquisar. Somente vocês que têm muitas moedas em casa, antes de botar para venda, oferecer, ver se a moeda realmente ela vale a pena ser vendida. O estado de conservação, sei lá, tem tiragem alta, baixa. Moeda de tiragem alta moeda, dificilmente vai valer mais do que cinco reais. Moeda que passa de cinquenta milhões qualquer época. Qualquer moeda que passou de cinquenta milhões, pode ser, pode ter mil anos a moeda, né? Mas dificilmente vai valer mais de cinco reais. Não sei se ela tiver reverso horizontal, reverso invertido, algum defeito que chama atenção de colecionador. Nem todos os defeitos que chama atenção de colecionador. Essa aqui mesmo, quando encontrei ela, deixa eu ver, ela tem um defeito, ó, tem uma falha que se quer é defeito de aplicação, com certeza. Ó. Mas é uma coisa mínima, tem defeitos que são coisas pequenas, estragou até a serrilha, né? Isso aqui é uma coisa mínima, isso aqui no dia eu mostrei. No dia que eu encontrei essa moeda, fiz um vídeo dessa moeda. Tá? Essa moeda aqui nada mais é do que a moeda da bandeira de dois mil e doze. Você vê que ela tá bem desgastada, ó. Inclusive aqui ela tá começando a oxidar aqui, ó. Pequena oxidação. Essas moedas são, é, recapiadas. Banhadas, tá? Não são com aquelas moedas DH, ou aquelas de 98 e 99, que são de cupro, níquel e opaco. Felizmente, essas moedas aqui olímpicas são moedas banhadas. Então, o que tem de importante? Presta-se nos elos olímpicos. Aqui é a moeda falsa. Deixa eu tentar mostrar aqui de perto. Aqui, os elos da moeda falsa, ele foi cravado lado a lado. E na moeda verdadeira, isso aqui é um baixo relevo. Ó, é um baixo relevo. Aqui também. Aqui já é o contrário. Isso aqui já é um alto relevo. Tá? Essa parte de baixo que já é alto relevo. No anel tá tudo direitinho. Tá? Aqui também tem uma distância da bandeira aqui, ó. A ponta da bandeira aqui, ó. Deixa eu tentar botar Então, tem a distância aqui também, ó. Isso aqui é colado, isso aqui tem uma distância. Então, não dá pra ver no visual pelo elo se descobrir a moeda falsa a moeda verdadeira. Então, essa aqui é a moeda que circulou bastante. É a moeda que encabeça a lista das moedas olímpicas aqui, ó. Então, tá ela aqui. Essa aqui já é tudo flor de cunho. Deixa eu posicionar aqui mais uma vez, ó. Ó, essa aqui já é a moeda da flor de cunho. Olha o brilho da bichinha aqui, ó. Todas flores de cunho. Fará a Olimpíada mês de julho. Começando a Olimpíada de Paris, pessoal. Então, como era, eu tive a entrega da bandeira olímpica revestido de bronze, né? Aço, anel aqui, revestido de bronze, alumínio. Tiragem 2 milhões, 16 mil peças. Ela vale a original. Uma MBC 120 reais. Aquela minha, a lista da EUD vai dar uns 70, 80. Essa soberba, 170. Flor de cunho, 250. No folder, na cartela, essas moedas são assim do vídeo, dá 450 reais. E a moeda prova, 4 mil. Tá? Então, 250. reais é uma moeda flor de cunho. Então, quem tiver um sachê com 50 moedas flor de cunho, 50 moedas da bandeira, 12 mil e 500 reais. Já vi pessoas aí oferecendo o sachê de moedas da bandeira. Mas, a 250 reais, cada uma vale 12 mil e 550 moedas flor de cunho. Então, é um grande investimento. Quem fez isso, ou quem daqui pra frente faz isso com algum tipo de moeda, vai ganhar dinheiro no futuro. Aí, deixa aí na descrição se você já encontrou uma moeda. Tem um amigo lá em São Paulo, aqui no Pedágio, encontrou essa moeda, ficou pulando o carro. A moeda dele, amigo, a moça tá passando mal ou não? Encontrei a moeda da bandeira. A moça do Pedágio não sabia nem o que era. Ah, deu o troco errado? Não, moça, você me deu uma moeda raríssima. O cara ficou feliz da vida. Você acha que tem coisa que acontece. Você aqui, foi um troco de pão que eu peguei na época. tá aqui, ela parou na minha mão, circulou muito. Aí, Minas, foi no início do ano, também achei dentro de uma garrafa pet. Você chegou até agora, quando eu olhei de cara, já vi uma moeda DH. Então, essas moedas estão por aí, gente. Espalha, se conhece do conhecimento, compartilha esse vídeo. Tem muita gente com essas moedinhas aí, moedinhas super circuladas aí, ninguém imaginou ir parando nas minhas mãos. Agora ela tá devidamente aposentada. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.